João Ernesto Ribamar é um dos mais populares políticos brasileiros. Ex-motorista de ônibus, ex-líder sindical, ex-vereador, ex-deputado federal, foi candidato a presidente da república há mais de 10 anos. Entretanto, mesmo liderando a corrida para o segundo turno de sua campanha, João jogou tudo fora quando surtou completamente. Devido ao estresse de campanha, João começou a falar apenas a verdade. Minha fazenda não foi comprada com dinheiro nenhum de mesadinha. Com que dinheiro foi, então? A propina da construção dos estádios para a Copa. E entregou podres de seu partido e colegas. João teve sua campanha impugnada e foi preso. Foi preso devido aos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão de divisas, formação de quadrilha e ocultação de patrimônio. Na prisão, João passou fome e aproveitou para entrar em fome. Somados, João foi condenado a 400 anos de cadeia. Mas seus advogados conseguiram liberá-lo em apenas 4 anos. João Ernesto leva hoje uma vida longe dos holofotes. Até que na semana passada salvou a vida de um garoto ao evitar um afogamento. O incidente fez com que o nome de João Ernesto voltasse às pesquisas e seu nome aparece forte para a próxima corrida presidencial. Será que o povo brasileiro já o perdoou? E ele, quer voltar? É o que todos queremos saber. Boa noite. Estamos começando mais um programa Roda Livre. E nosso entrevistado de hoje é ninguém menos do que João Ernesto Ribamar. Seja bem-vindo. Boa noite, Nelson. Prazer estar aqui com vocês. Prazer. Bom, vamos começar com a pergunta que o Brasil inteiro quer saber. Você continua falando apenas a verdade? Com certeza, Nelson. Então diz aí pra gente, agora que você tá mais magrinho, vários quilos a menos, quanto você perdeu na prisão? Nelson, na prisão eu perdi 80 quilos e a prega rainha. A micilica. A micilica é a mediana, né? É aquela que sustenta as filhas menores. Tem zizi, micilica, são várias. Hoje só me sobra a zizi, que é aquela pendurada, sofrida, derradeira. Ali e tal. Como Deus, você não tem no... Desculpa falar sobre isso. Você viu que eu não consigo mentir mesmo. Eu até hoje em dia me controlo através de remédios. Eu peço que, por favor, não façam perguntas assim muito íntimas pra mim, se você não se incomodar. João, de acordo com a sua biografia, escrita pela nossa colega de bancada daqui, a Amanda Pinheiro... Amanda, Amanda tá aí? Amanda? Ela não pôde vir. Como eu ia dizendo, João, de acordo com o livro da Amanda, ela diz que você, apesar de ter cometido os crimes que cometeu, que você é um político talentoso, um dos únicos capazes de unir o Brasil. O que você tem a dizer sobre isso? Amanda falou isso, é? Olha, Eugênio, eu vou dizer uma coisa pra você. Hoje em dia, eu... O negócio é ficar em casa, sabe? Com meus filhos, com a minha família. É isso. Por quê? Porque eu tô de tornozeleira, não dá pra sair mesmo. Quando sai, dá uma merda, rapaz. João. Oi, que honra. Oi. O que ele quer saber mesmo é se você pretende voltar pra política. Ah, nem fudendo. Não, eu, sinceramente, eu aprendi a minha lição, né? Você acha que política e honestidade não combinam? Ó, assim, até dá pra ser honesto na política. Então, por que não? Ah, tem muito ladrão. Porra, mas tem ladrão pra cacete esse que tá. Ó, ladrão! Todo mundo sai correndo, mas não sobra um. O carro já tá chegando, tá, senhor deputado? Olha só, mandou muito bem, achei ótimo ver ele. Todos vão lá adorar. Me identifiquei muito. É, a parte dá pra agarrar ainda, imagina. Eu sou muito seu fã, na verdade, sempre fui seu fã. Você sempre foi meu ídolo. Eu queria até pedir uma coisa assim. Não tem como. Dá uma tosse. Ah, claro que sim. Cadê sua caderneta? Não, não, quero ir no peito mesmo, pra ficar marcado, sabe? Todo mundo olhar pra mim, lembrar. João, ladrão, roubou meu coração. Eu sempre votei no você, sabia? Eu sempre votei, sempre vou votar. Votei na vida inteira, todo mundo quer com esse ovo. As pessoas ficam te perseguindo politicamente, mas você é honesto. Você não roubou. Não, roubei sim. Não roubou não, foi a Globo que tá querendo, vai ser aquele dedo que você roubou, você não roubou. Tá, 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 tem uma cuspidinha em mim. Eu, eu, eu... Escreve pra ficar pra vida inteira, eu vou tatuado. Ah, meu Deus, eu toquei, eu toquei, eu toquei. Tá úmido, eu perdi a caneta. Não importa a caneta, deixa pra lá. Todo mundo perde alguma coisa aqui. Eu acho que eu vi uma espiga de milho. É como a gente tirar pelo menos uma selfie te dando um beijão? Sem beijo. Por favor, uma selfie beijando o teu rosto. Beijando eu quero mesmo, sinceramente. Vai ser politicamente correto. Você vai dizer que não tem muita vida? Não, não, eu aparo o gramado. Eu tenho que ir mesmo quando o meu carro chegou. Tá bom, tá bom. É uma pena, vai ficar pra uma próxima, tá? Fica pra próxima. Me manda uma mensagem no privado. Eu vou te mandar, você me responde no direct? É meu mesmo? Tá, pô. Leve ele com cuidado, hein? Tá, eu vou... Marcelinho? Entra aí, João. É pra você conversar. Vai de sacanagem de medo. Não, eu vou entrar. Eu tava só pegando o imposto. Pra onde é que a gente tá indo? Já, já, você vai saber, João. Vou te falar, hein? Você, na campanha, virou as costas pra mim. Que traíra. Traíra? Eu sou traíra? Eu sou traíra? Ah, que grosseirinha que é isso? Você é traíra, João. Você é traíra. Esqueceu que lá no segundo turno, Você começou a falar a verdade, estragou tudo, hein? Você esqueceu o papelão que você fez na Lava Jato? E deixar bem claro também que, embora pese algumas alegações, nesse sentido, De minha parte, não há qualquer desavença pessoal para com o senhor. Meu cu. O que vai ser determinante aqui são as provas e a lei. Tá certo. Certo? O que o senhor, vossa excelência, tem a dizer sobre o seu sítio em Petrópolis? Excelência, antes de uma questão de ordem apenas, A defesa não reconhece o sítio como sendo propriedade do falabaço animal. É o quê? Isso não tá nem no processo, ninguém sabe. Bom, agora eu sei. Ah, porra, aí você falou alto, ele ouviu, senhor. É, realmente, aquela parada não ajudou muito. Não ajudou ninguém, João. É, eu tentei ser um candidato honesto, né, Marcelinho? João, na política não existe traição maior do que ser honesto. Não, 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 não. Sejam bem-vindos. Porra, meu irmão, o que é isso? Cumpade, esquiva, esquiva. Esquisito pra porra, hein, malandro? Peraí, bom, o que é essa casa aqui? Eita, porra! Vampires? O que esse corrupto quer falar comigo? Tão, meu João. Apenas conversar. Marcelinho, Tô sentindo o cheiro de enxofre. Tá vindo da sua calça, João. Eu sei. Segundo. Você, rapaz, me decepciona a cada minuto, fazendo amizade com vampiros. A cadeira de vampiros. Meio bichona, né? E olha aqui como é que você pode fazer amizade com um homem que mata pessoas da sua família. Aqui, ó. Isso aqui é parente teu. Tá querendo enganar quem? Isso aqui é uma chacina, Marcelinho. Isso aqui deve ser um primo teu, um sobrinho. Ó, criança que ele matou. E aqui, uma prima, um ilan, aquelas que usam pochete, aquelas primas, né? Que tu é a família, querida? Ela tá de rosa. Tudo mundo sabe. João! Eita, gente, mas surgiu do nada, hein, gente? É uma honra recebê-lo em meu lar. Mas antes de começarmos, preciso tomar uma precaução. O que foi? Entendi. E eu, cegueta, porra? O que é isso? O que é isso? Sou eu, sim. Gente, o que é isso aqui? Pra que serve isso? Coisa rápida, João. Apenas me certificando de que você não tem um gravador. Logo liberar o meio. Meu Deus! Ih, 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 que é isso? Que é isso? Ele tá dando um cavoco aqui, irmão. Meu Deus! Ah, 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 ah! Blue River, I'm... Tá vendo o sorriso de canto de boca? Saudade da cadeia. Que é que acabou, irmão? É o nível do óleo que tu tá checando? Que que é isso, gente? Belo golpe de marketing. Ah, não, isso não foi golpe, não. Isso aí foi de verdade, tá? Só podia pedir pra ele sair, que eu não consigo me concentrar aqui, olhando o equipamento. Agora que é beijo. Agora que é beijo. O que é isso? Depois de fazer o que fez, agora que vai pedir o beijo? Beijo é antes. Palhaçada! Sem mais delongas, João. Já fui de tudo na política brasileira. De prefeito a deputado, de senador a ministro. Fui quatro vezes vice-presidente. Já não almejo mais nada. Estou velho e prestes a me aposentar. Mas ainda tenho um sonho. Eleger um presidente pelo meu partido. Porra, ele... Peraí, João, João. Calha com pressa, né? Não, é palhaçada. Calha, peraí. Mas, assim, o que o senhor poderia oferecer pra gente? Eu sou o presidente do maior partido do país. Tenho maioria na Câmara e no Senado. STF na mão. Maior tempo de propaganda eleitoral na TV. E contato com os maiores financiadores. Com a nossa máquina partidária e o nome de João à frente nas pesquisas. A presidência é nossa. Ninguém nos bate. Então, João. Você nem senta louco. Pode parando aí, tá? Acabei de sair da cadeia. Então, será que eu brilho sua pena, João? Eu estou de tornozeleira ainda, porra! Com dois telefonemas, eu te livro disso. Na verdade, um. João, é a chance da sua vida. É a chance de dar uma volta por cima, de limpar sua biografia, João. Você tá louco, Marcelinho. Eu confessei todos os meus crimes. Eu fui o maior corrupto da história desse país. Quem é que vai votar em mim, gente? Seus eleitores, João. Você é corrupto, mas é o corrupto que veio de baixo. É por isso que eles amam você, João. Você tem a mesma moral dos seus eleitores. Você não é melhor do que ninguém. João, ladrão, roubou meu coração. 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 Vamos lá. Vai Vai Já vai Eita porra O japonês da federal Esquima, esquima, esquima Ai, por favor que eu pulei Ai, novinho As contas da juíza Já vai Ei, ei Meu telefone Ui Telefone meu filho Ei, já vai Já vai Ei Ei, já vai Já vai Ih, só mãe cagava aqui Já vai Ih, isso aqui não vai Já vai Ih, esse amigador Quer você? Ah, eu pedi sushi, pai Obrigado, hein Obrigado Valeu, bom dia Até a próxima Valeu Ele pede sushi O pauzinho no meu cu É isso Você não vai querer comer não, pai? Não, obrigado, já comi Aqui é Pedro Rebento Aqui é Pedro Rebento Você sabe muito bem que é isso E sabe também que eu não preciso prometer nada Meu compromisso não é apenas com você, eleitor Mas com os meus valores, minha família e Deus Quem é esse idiota? Quem é esse idiota? Esse idiota tá em primeiro nas pesquisas, pai Chega de políticos corruptos Chega de doutrinação nas escolas Dê um basta a esses políticos e centros Dê um sonoro não ao que é antigo Apraça o candidato que é seu amigo Que mulher? Pedro Rebento vem limpar o karma Vai liberar o corte de arma Que é isso, gente Matando bicho Puta, isso vai dar uma cagada Tem um sonoro não a todo o resto Pedro Rebento é o único que é honesto As bichas vão tocar fogo é nele Jura mesmo que esse cara tá em primeiro nas pesquisas? Cê jura que cê quer falar de política, pai? Cessa Portugal é muito free nessa época do ano Eu sei, pai, eu tenho Google Tá precisando de algum? Não, não tô precisando de nenhum dinheiro seu Eu ganho o meu próprio dinheiro Pai, quando é que cê volta, hein? Pai, por mim, nunca, pai Eu vou ficar com saudade Minha irmã já foi embora lá pro Canadá Não manda nem notícia Olha só, pai Eu amo você Tá? Mas não é fácil ser seu filho Sim Cê me entende, né? Claro Entendo Aí não é só você ou a gente, pai Isso tudo, olha pra esse país O Brasil tá acabando Isso aqui tá virando uma terra de ninguém E eu detesto esse país E se eu disser pra você Que eu ainda posso Você, pai? É, e eu? Você me ensinou a não acreditar em político, lembra? Cê viu meu celular? É... Eu quebrei sem querer Mas compra outro lá É mais barato mesmo Tudo bem, pai Tchau 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 Qual é, cara? Tá maluco? Olha aqui, ó Já paguei minha dívida com a justiça Já cumpri minha pena, tá? E o que eu tinha dentro de casa Já queimei a porra toda Porra é essa, bicho? O que é isso aqui? De nada De nada Vamos começar mais uma semana que promete ser longa com uma bomba Que vem de onde? De Brasília, claro E se vem de Brasília, é com ela, Amanda Pinheiro, diga lá A notícia do dia é o lançamento da candidatura à presidência da república de João Ernesto Ele mesmo, o candidato sincero da eleição retrasada, está de volta e dessa vez pelo PLDB Esse país é uma piada mesmo, né? O cara mal sai da cadeia E já quer sentar na janelinha Virar presidente da república Onde já se viu, meu Deus do céu? Amanda Você consegue me explicar essa loucura? Você que conhece o João tão bem Olha, Ricardo, eu não acho que seja assim uma loucura O quadro político do Brasil hoje é terrível Ao menos o João já cumpriu a sua pena Ele se aliou ao PLDB dos vampires Amandinha, tem dó Vampires Não dá Ricardo, o João mudou E dessa vez pode ser diferente Dessa vez ele pode ter as rédeas da campanha em suas mãos Olha só, João, você precisa renovar o seu discurso Renovar o seu projeto de governo Renovar até o seu visual, entendeu? Entendi, porra, irmão Quer me matar, cacete? E vamos tirar essa tatuagem aqui pra ontem, hein? Tira a tatuagem, você tá louca? Tá escrito democracia aqui, ó João, você tem demo escrito na sua mão direita Você quer perder o voto dos evangélicos? Ah, é, faz sentido Pode entrar, pode entrar, por favor Opa, que porra é essa, irmão? Isso não vai doer não Quieta que pariu! Isso dói pra caralho! O que que é isso, rapaz? É bom pra aprender, não fazer mais isso Meu irmão, tá doendo O que é isso? Cadê o cabeleireiro, gente? É, ninguém mexe no meu cabelo não, hein? Ih, é o cabunda Aquele que trabalhava com aquela senhora Ô, João, acorda O cabelo do Pedro Rebeto é muito mais bonito que o seu Você precisa dar uma repaginada no visual Sei lá, uma cor diferente, né? Ih, que tal a caju? A caju tem o cu, viado Olha aqui, não Não tem negócio de a caju Você tem tita laranja, querido? Oi? Vem cá, João Olha só, o bom desse visual É que você pode falar besteira que for Que o pessoal vai continuar votando em você, né? Ih, o que que você achou? Marcelinho... Eu achei... Uma merda É, eu também, muda tudo You're fired! Obrigado O cabunda ficou magoado Você tem trinta por cento do eleitorado na mão Trinta por cento de maluco que vota em você sem nem pensar O mais dez por cento a gente garante o segundo turno É... A gente pode dizer que agora eu sou honesto Como é que eu tô pagando esse pessoal pra fazer isso comigo, pra ir? Não, João, o segredo é a família Pedro Rebeto mesmo tem uma família linda Você precisa voltar pra suas mulheres, João Infelizmente não vai dar, Marcelinho É, que Deus a tenha, né? Ela morreu? Porra, tudo bom, Ivan? Chegou, não avisa a porra nenhuma Quando é assim, dá só um cutuco pra gente saber que é você que chegou Não, essa vó que ele tem meio de cadáver Bom, enfim, não vou nem comentar nada Não, não morreu, não Mas gostaria muito que tivesse que Deus levasse ela de vez, entendeu? Por quem dos infernos puder Bem, João, alguma mulher você tem que ter Candidato à presidência sem mulher não vence Se vira! Amanda? Oi, João Nossa, como você tá linda, hein? Vem cá A gente vai jantar Ah, eu não comentei com você? Não Nada Você disse que ia me dar uma nota exclusiva sobre os bastidores da campanha Um encontro de trabalho Mas isso é trabalho, meu amor Não me chama de meu amor Desculpe Isso aqui não tá parecendo um encontro de trabalho Tem vela na mesa Nada a ver Ih, que bobagem Vela, óleo, tem vela, procissão, tem vela e isso aí por... É alguma coisa romântica? Tô te dizendo, isso aqui é estritamente profissional, meu Baza, 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 baza João, é só um jantar romântico Que isso? De onde tiro aqui? Que louca, Deus me livre Que jantar romântico, pelo amor de Deus Tô te falando que isso aqui é profissional Uma coisa estritamente profissional Chardonnay Isso aqui é a safra maravilhosa Notas de IP amarelo Isso foi colhido pelas freiras mancas da Patagônia Uma coisa maravilhosa Sim, João Vinho, ué Santa Ceia tinha vinho também Lava os apóstolos lá E todo mundo sabe que não era nada romântico Um momento até muito delicado pra Jesus Eu não gosto nem de levar Tu soube da história, né? Tudo bem É pra relaxar, só Isso aqui De bolinha, não te sentiu nem o taninho Vamos começar Tinha que ter dado só uma sentidazinha Que é caro a beza Deputado O que o motivou a voltar pra política? Antes de responder a sua pergunta Gostaria de saber se eu posso fazer uma pergunta rapidamente pra você? Claro Quer casar comigo? Quê? É, profissionalmente falando, é claro João, como é que casamento pode ser um assunto profissional? Eu vou te explicar exatamente Só deixar aqui O que acontece Essa coisa de ser candidato à presidência, sabe? Eu tô precisando Tô precisando de uma esposa É E assim, não dá Presidente que não tem esposa Que é solteiro Divorciado Candidato não se elege Então assim Como eu e você A gente já teve um Parou Parou A gente não tem mais nada O que a gente teve foi um erro Um erro? Que a gente pode consertar Amanda Era só que faltava Sai da minha mão Sai da minha mão Meu Deus Amanda Amanda, pera aí Amanda Amanda, me desculpa Eu tô pedindo desculpa pra você, Amanda Eu não sei o que que me deixa mais furiosa Se essa é a sua ideia idiota De casamento Ou a sua candidatura PLDB, João Jura Que diferença faz? Todos os partidos são corruptos Isso não é verdade E você não precisava esclachar O que que Ivan Pires te ofereceu? Uma segunda chance Pô, Amanda, eu sou jovem Sou político Eu posso mudar isso tudo Eu tô com um projeto de reforma política Posso mudar tudo, Amanda Você acha mesmo que vai conseguir convencer o Ivan Pires Senadores e deputados A ganhar menos E fazer mais Se eu tiver o povo do meu lado, sim O Ivan Pires tá te usando, João Eu não nasci ontem não, Amanda Mas é vaidoso Tá no mesmo Não conta comigo pra nada Amanda Vamos conversar Pra que sair assim, Amanda? Pra que sair assim, Amanda? Oi, filho Tudo bem? Mamãe já tá indo te buscar Tô chegando Porra, chato pra caralho, hein, irmão? Mete o pé, pô! E aí, João? Como foi? Ela aceitou? Nada, Marcelo Me deixou aqui sozinho Puts Muito chato isso, meu amigo Muito, muito chato Então, vamos partir pro plano B? Que plano B? Plano B, João Sua ex-mulher Nem a cacete Não, não Não quero saber mais de Isabel, não Pelo amor de Deus João, nós não temos tempo, João Não, não, não Não inventa moda Deus me livre Isabel Já me livrei daquela dentalha toda Chega Olha só, a Isabel é a mãe dos seus filhos Você já conhece ela O sonho dela é ser primeira-dama, entendeu? Já é porra Já é meio caminho andado Entendeu? Você não vai encontrar ninguém tão cedo, João Tá bom, Marcelo Tá, eu falo com a Isabel Sabia que você ia tomar adesão sensata, João Pode deixar ela entrar Oi? Entrar? A Isabel tá aqui? Dona Isabel O homem já tá no ponto, já tá no grau Vai lá e não deixa ele escapar, por favor Deixa comigo, Marcelinho Parece que ele me conhece Tá, tá, tá Sem sorriso, sem sorrir de quê? Vamos direto ao assunto aqui Seguinte Precisamos de você pras eleições Pras eleições E pelo menos dois anos de mandato, né? Porque, João, olha pra mim Não precisa, já tô falando Olha pra mim Eu preciso olhar Olha Ok Eu vou ser a primeira dama Eu vou ser a primeira dama Caceta, tá sorrindo muito A primeira dama tem que ter um sorriso discreto Sorriso de Mona Lisa Olha, esse é o combinado, hein? Tá Dois anos de mandar, tá bom Agora O que é? O que é? Tô com coceira, não Não é coceira, né? A gente bem que podia voltar a se acertar É Porque assim, ó Eu sei que te incomoda em mim Não sabe Eu sei, sim Sei Você não sabe nada Eu até marquei uma plástica Mentira que tu marcou Olha aí, hein? Vejo o futuro Marcou plástica? Mas que daí de repente a gente consegue reavivar aquele fogo Você vai aquela paixão nesse ar Quem sabe? Aí pode até rolar um negocinho aí Eu vou ligar pro médico agora Porque é emergência Talvez eles atendam agora mesmo Agora? Já faz o pré-operatório agora mesmo aqui, ó Apressadinho? Não, é porque eu quero o teu bem É pro teu bem Ih Ô, ô, mocinho Eu aqui, tá bom? Ele viu Ah, ele viu Eu queria uma, uma, uma Uma champanhota aqui Que elegância pra champanhota Então tá bom, meu Deus do céu Deve tomar champanhe pra beber João Por que foi, porra? Não Não mesmo Ai, gente Nossa O tamanho Acertou o tamanho, meu amor Ai, você viu direitinho, João Eu te amo, João Muito, mãe É, muita língua É, muita língua É, muita língua É, muita língua Ai, eu adoro você, senhora Não, eu tô Arrancou o óbulo aqui Acorda, Brasil! Vamos começar a semana com os dados da última pesquisa eleitoral da revista Seja, que saiu neste final de semana. O senhor Ernesto disse a campanha com 32% das intenções de voto, atrás da pena de Pedro Rebento com 38%. É, pessoal, parece que a corrida presidencial começou de vez. Quem viver, verá. Fato venéreo, eu tenho ou não tenho pinta de parlamentar? Quem não tem dinheiro, conta história! Vota preto, vota branco, todo mundo vai votar. Roubou meu coração, tô com o coração, João! Cara aqui, João Ernesto, candidato Ernesto, presta atenção aqui, boca de caçapa, dá aquele sorriso. Por um sorriso mais bonito, meu amigo, aqui ó. É isso aí, mandaram eu tomar no cu, mas foi com carinho. Claro que eu dou um beijo, pega no volta da vez, dá uma mulher. Porém que eu sentia uma parte estranha. Se ele for, vai ter bolsa pra todo mundo! Bolsa pra família toda, vai ter camisinha, vou ocupar o bode poder, que é uma maravilha. Camisinha sem lubrificante, que é pra dar aquele... Eita que lereita! Vamos votar, minha gente! Vota no João, hein? Que roubou seu coração, vou votar conduíte nesse negócio todo aqui, hein? Eita que é importante no João, rapaz! É ladrão de coração, ele é ladrão de coração! Já foi, Selsinho, Selsinho, tá chato hoje. Manda prender. Eu quero ver o sorriso bonito na minha campanha. Vamos dar uma branqueada nisso aqui, rapaz, que tá tudo bem amarelado, hein? Rapaz, cheio do tal, bota essa liga. Ganhar um kit também que tá com a barfa que eu vou te dizer, irmão. Parece que é que comeu um cadáver de coca. Eita, mãe, linda, gente! Coloca um voto de emoção. Ô, Marcelinho, você começa a toda mijada aqui. Ótimo, João, que é essa mijada da foto. Minha minha, me se cagar, então? Aí é primeiro turno, eu posso fazer pipi em você. Muito obrigado, Selsinho. Mija no Ivan. Eu tô cagando pro Ivan. Também se é. Ótimo, João Ernesto pra presidente! Adoçando a vibra, é isso aí! Empatados! João Ernesto e Pedro Rebento estão empatados! João não para de crescer nas pesquisas. O que a senhora tem a dizer sobre isso, candidata Marisa Valente? Dá pra reverter? Olha, Ricardo, eu acho difícil. Estou com 12%. Eu não tenho discurso agressivo do Pedro Rebento e nem o dinheiro, nem o tempo de TV do João Ernesto. Mas, para o PMH, o partido mais humano, partido que eu fundei há tão pouco tempo, chegar em terceiro lugar numa primeira eleição não é pouca coisa. Já saímos vitoriosos. Candidata, se você tivesse que escolher um candidato pra apoiar no segundo turno, quem escolheria? Olha, Amanda, o PMH ia começar esse país do zero. E esses dois estão abaixo de zero. Mandinha, tudo bem com você? Tudo ótimo. Muito orgulhosa da sua campanha. Se meu pai tivesse vivo, ele ia te apoiar, eu tenho certeza. Ah, e pensar que eu e seu pai já fizemos campanha pro João Ernesto. Esse enganou direitinho todo mundo, não é? Pode contar com o meu voto, candidata. Eu quero mais do que o seu voto. Ah, desculpa, Marisa, mas eu não posso fazer assessoria. Você pode mais do que isso. Nós precisamos de uma boa candidata para a Câmara. De uma boa deputada. Ah, não. Não, não, nem pensar. Você é jovem, você tem ideais, é honesta, é filha de um grande sindicalista. Tem valores, é respeitada, é conhecida. Por que não? Olha, Amanda, se os bons ficarem só comentando o último escândalo do dia, nada muda. A política só vai melhorar mesmo quando os bons forem maioria lá, em Brasília. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Como é que você pode dizer isso dos meus peitos novos? Ah, porra, era o peito. É que eu achava que era... Ué, mas não era isso que te incomodava? Não, era... Deixa pra lá, Isabel. Viado, viado, viado! Como é que você pode não me querer, João? Ai! Tá bom ou não, Ivan? Vai chupar o canavial de rola, vou te levar pro pau de arara, ô caralho! Você pegava na casseta de verdade! E você cantava no microfone como queria! Que tu levando as teus meninos pra amarrar lá e tu na chupotada na sorte! Abaixa o tom! Marcelo, como estamos? Nada bem, Ivan. Tá bom ou não? O debate tá quase chegando no final, praticamente com as mesmas perspectivas no começo. As redes sociais tão completamente polarizadas. Metade tá com o João, metade com o Pedro Rebento. Eu acho que o segundo turno tá garantido, mas... Isso não basta, eu sei. Você preparou o discurso final do João conforme ele pedia? Preparei, mas não sei se vai surtir efeito confiar só no discurso final, entendeu? Pra funcionar mesmo, o João tinha que ser o último a discutir. Deixa comigo. Bem, vamos às considerações finais de cada candidato? O primeiro candidato a falar será Marisa Valente. É por isso que eu digo. Eu não vim até aqui para perder. Vim para tirar a política brasileira das mãos desses velhos gangsters que estão há 500 anos no poder. Comigo? Bandido, ladrão e corrupto não terão vez. Porque eu sou o Pedro Rebento. Eu prendo e arrebento mesmo. Por favor, por favor, peça a plateia. Por favor, que não tem vocá. Vamos ouvir agora o candidato João Ernesto. Último a falar. Candidato. Agora o negócio é sério aqui. Não, não sei. Pai do senhor. Meus amigos, gostaria que vocês imaginassem a seguinte situação. Seu filho é pego roubando no colégio e não te conta nada. Você pergunta, meu filho, você roubou e ele mente. O que você faz? Dá uma bronca, coloca de castigo? Mas e se ele fala a verdade? E assume? Você também dá uma bronca. Mas você fala que ele fez o certo. Pois ele assumiu. Eu perdi uma eleição porque eu falei a verdade. Delatei amigos e parceiros de anos. Quase. Já provei minha honestidade. E agora quero mudar. Quero mostrar que dá pra ser honesto na política. Portanto, meu amigo eleitor, nesse domingo você tem a chance de escolher. Entre o ódio, o revanchismo, a truculência ou a verdade, a tolerância. E o mais nobre dos sentimentos, o perdão. Sou João Ernesto, filho do Brasil e mereço uma segunda chance. Boa noite a todos, muito obrigado e um bom voto. Boa, João! Boa noite a todos, muito obrigado e um bom voto. Já sabe o que deu a pesquisa de boca de urna? Já, já temos. Presidente! Sacanagem, Marcelo. Presidente, cara. Eu vou mudar esse país. Eu vou aprovar as minhas reformas. O Brasil tem salvação sim, Marcelo. Tem sim, cara. Obrigado. Bom, brinde a vitória. Oi, liguei só para te dar os parabéns. Acabei de ver a lista dos deputados eleitos. Obrigada. Excelência. E a gente, se vê em Brasília? Olha, eu sou da oposição, João. Ué, pode tentar fazer um acordão. Rádio é aposada! Ah, eu sou da oposição! Não sabia, João! Eu não sabia! Eu te amo, você amou, você amou pelo coração! Obrigado! Eu só queria um político honesto no nosso Brasil, meu Deus. Obrigado, João! Solene. Solene, Isabel. Eu não ri assim, não. Eu ri com solenidade. É para rir tipo ópera, não é para rir tipo maracanã. João, é vitória. É vitória. Bota mais dente, além de mais peito. Ai, João, chato! Como é linda! Parabéns pela filha, hein? Não é minha filha. Ah, netinha, lindinha! Minha mulher. Eita porra, que furo. Mas isso não come de jeito nenhum. Não tem mais pau para isso, não é, Marceline? Trabalha muito na azulzinha aqui. Como é que pode? Me arrumaram isso e a dele é essa... Isabel, sem muito sorriso, que o momento é solene. Vamos ficar mais sério, mas tá? Ô, presidenta! Obrigado. Muito obrigado. Tudo bem, presidente? Tudo bem não tá. Se estivesse bem, tava bom. Mas não tá bem, também não tá bom. Eu não consigo entender o que ela fala. Eu jamais imaginei que esse dia, dia de hoje, viesse a chegar. Mas o importante é que a senhora foi uma presidenta competente, habilidosa, responsável, capaz, não é? E cumpriu o seu mandato. Eu consegui. E eu não teria desistido se eu não conseguisse, mas eu consegui. E não foram um, foram quantos? Foram dois. Sem sombra de dúvida, se não são dois, são o quê? Um. Mas não foi um, foram dois. Porra, eu não entendo muito o que ela fala. Às vezes eu me sinto meio incapaz, minha mãe. Por que ela estava falando? Meio que me deu uma perda de dinheiro. Agora, a coisa das crianças que a senhora tem com as crianças, acho muito importante. Eu não tenho nada contra a criança. Eu gosto da criança. Eu sei. Eu acho que a criança é um ser como um cachorro, um ser sagrado. Quer parar por aí? Vamos parar. A gente volta nesse assunto. Não, não, não. Sistematicamente. Isso me aborrece no momento agora. Não quero que a senhora se aborre... A senhora é tão delicada, né? A senhora tem um sorriso. A senhora me lembrou o tempo que a senhora foi miss. A senhora foi miss, né? É, muito pouca gente sabe da minha bibliografia, biografia, porque eu fui Miss Garota Uva. Olha, Miss Garota Uva devia estar foda. Ela não sou mesmo de gente para concorrer. Eu era muito delicada, né? A senhora teria alguma dica para me dar? A dica? É esse negócio da dica que fica a dica, a dica. Já estou arrependendo. Eu diria o seguinte para você. Fala. Abre o olho e cuidado com o teu vice. Abre o olho e cuidado com o teu vice. Abre o olho e cuidado com o teu vice. Abre o olho e cuidado com o teu vice. Abre o olho e cuidado com os seus 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 seus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cuidado, João. Eita porra! Vem cá! Como é que tu entrou aqui, ó? Não esqueça que eu fui vice-presidente quatro vezes. Hum. Cinco agora. Bem lembrado. Vice-presidente, né? O que que você está fazendo sentado na minha cadeira? Você tem razão, João. Tenho tudo bem. Foi inadequado de minha parte. Por outro lado, espero que você não seja do tipo centralizador e se esqueça de quem o ajudou a chegar até aqui. Claro, claro. Hum. Eu gosto de participar dos governos aos quais eu apoio. Aliás, eu já tenho alguns nomes para o seu ministério. A sua ajuda e experiência serão importantíssimas, vice-presidente. Me ajude. E eu o ajudarei. Marcelinho? Sou eu. Queria que redobrasse a minha segurança, ouviu? João, você é o homem mais protegido do país. Pra que mais segurança? Depois eu te explico. Oi, João. Eita porra! Que susto! Meu Deus, homem! O que que tu quer? Tenho um nome para o Ministério do Turismo. Paulo Camargo Vieira. Ah, legal. Bacana, mas da próxima vez faz bonitinho que nem todo mundo. Dá uma ligada pro celular, meu senhor. Eu não uso o celular em Brasília. A gente nunca sabe quem pode estar por perto nos ouvindo. Eu já percebi isso. Sempre que eu tiver um nome para o Ministério, eu te procuro. Não faz isso, não. Pelo amor de Deus. São 40 nomes. Aí tu vai me quebrar. Eu preciso tomar meu remédio. Sinceramente. Eu não tô legal, não. Tomar meu remédio pra ver se dá uma quebrada aqui. Porque, ó... Eu queria te pedir uma gentileza, viu, Ivan? Da próxima... Como é que a torra do homem saiu com o carro em movimento, gente? Deu uma cambotinha? Homem sinistro da porra, bicho. Deu um rolamento de jiu-jitsu e saiu daqui. Eita porra! Alfredo Pereira na cultura. Ok. João. Ah, porra! Meu irmão. Ele estava com um o maior espírito. Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Que não esteja lá, que não esteja lá, que não esteja lá, que não esteja lá. Não tá? Não tá. Tu viu isso? Tava, eu tava olhando pra... Porra! Isso. Ah, me goela, me goela, me goela! Eita porra, eita! Pegou no gogó, pegou no gogó? Cadê? Cadê? Pesadelo, porra. Parar de comer manga com leite, tá dando merda aqui, aqui. Ai, meu Deus do céu. A visão não é das melhores, mas pelo menos... Meu Deus do céu. Eita. Foi. Puta aí. Eu, carilho, ainda ronca. Como é que eu quero fazer isso? Eu acho que tava drogado. Não é possível. Opa. Pãozinho? Aí é forte pra mim. Porra. Eita, olha, é por cima e por baixo, Tiago, na sinfonia. Mandou outro? Se botar uma palheta, toca o brasileirinho, meu pai. O que que é isso? João, a gente precisa agendar a reunião dos ministérios. Eu já conversei com... João? Que brincadeira é essa, rapaz? Vai embora. Você tá escondido? Que merda é essa, João? Eu estou escondido, sim. Mas... Fala baixo. Aqui é alho, cruz. O que que é isso? Pra me proteger dos vampiros. Eu já encomendei, inclusive, a estátua de sal grosso do Niemeyer, rapaz. Só me dá de Deus, não. Ele não me deixa dormir, ele não me deixa comer. Ele não tá me deixando nem governar, Marcelinho. Tá ruim pra mim o negócio. Mas ele é conhecido por isso, João. Mas ele é esquisito. Ele é muito esquisito. Ele aparece em todos os lugares. Ele parece o Batman. João? Eita, porra. Eu tô falando pra você até tudo. E a maior fisgadinha que eu vi. E ele e Mário Maciel na Casa Civil. Tá ok. Tá no trânsito? Vamos até agora, rapidinho. Só um segundo aqui. Só me tiro, Mário. Tô te falando. E o Niemeyer é com G ou com J, hein? Porra, sumiu. Tu viu sumir? Ô, Marcelinho, tô achando que eu vendi minha alma pro diabo. Você não entendeu, João? O diabo é que deve a alma pros vampiros. Eita, meu Deus. Agora relaxa, vem comigo, eu quero te mostrar uma coisa. Vem. Vem. Isso aqui, João, é a famosa sala de cinema do Palácio do Alvorada. Tem melhor sistema de som, melhor projeção de imagem, melhores poltronos. Tudo do bom e do melhor. Uma regalia pro presidente da república. Maravilha, Adoro cineminha. Pode mandar pipoca. Sabia que você ia gostar. Essa aqui, João, é Raíssa Bentes. Ela é curadora aqui do espaço. Prazer, hein? Ela que escolhe os filmes que são exibidos aqui. É um prazer receber o senhor aqui, presidente. Nós temos hoje vários filmes novos. Ai, filme novo? Adoro. Quem transforma é novo? Maravilhoso. Você gosta de campanha? Não tive muito tempo de assistir os filmes, né? Velocirio Furioso deve estar no 15 já, né? Já deve ter até crescido o cabelo, não venho dizer. Qual que você tem, né? Nós aqui só trabalhamos, presidente, com filmes nacionais. Tá de sacanagem comigo, né? Não, João, é uma forma de estimular a produção nacional, entendeu? Você como presidente tem que dar o exemplo, né? Chato. Acho chatíssimo. Ah, tá de brincadeira que não tem um nem dos antigos. Não precisa ser lançamento, não. Pode ser um. Ó, sabe quem eu gosto? Chuck Norris, gênio. Van Damme, brilhante. E o Stallone. Não tem desses, não? Tudo bem, tá ok. Tem que ser nacional. Vamos ver aí, comédia. Você é comédia. Tem os filmes do Hassum. Deus me livre, porque eu não suporto este gordo do demônio. Não gosto desse cara. Ele nem tá mais gordo, João. Nem piorou. Emagreceu, perdeu totalmente a graça. Ficou envelhecido e acabou uns 15 anos da vida dele ali. Como é que pode a pessoa se estragar, jogar a carreira de anos? Eu nunca achei ele engraçado. Sempre achei ele exagerado. Um cara fica tudo meio gritado. Aquele humor meio careteiro. Não gosto, porque o humor é aqui, ó. O humor é aqui, ó. No olho. Aqui, ó. Aqui você passa tudo aqui, ó. Aqui o sorriso, a gargalhada. O palhaço, o clown, o clown. Eu não fui artista por pouco. Eu não gosto dele. E eu gostava quando ele fazia aquela dupla com o Magrinho na televisão? É, não vejo a televisão. É linda, tinha uma coisa. Porque a química deles era muito boa. Eu não gostava mais do Magrinho. Porque o Magrinho era mais engraçado que ele. Mas ele ali ainda jogava no carisma, com a garra bochecha rosa e tal. O Magrinho ficou acabado. E ele, o Magrinho, tinha um negócio. Mentira. Tinha, tinha negócio de bumbum ali. Tinha uma parada. Epa! É só um artista, né? Mas a passiva mesmo era o Magrinho. Era a passivona de Nilópolis, conhecidíssima. Mas tudo bem, vamos lá. Tem que ver aí um negócio desse aí mesmo? O que você tem aí pra me mostrar aí? Então, é a história de uma professora de classe média, desempregada. Tá prestes a perder o apartamento da família que ela vive. Então, aí ela vai trabalhar dando aula de violino numa periferia de Recife. E aí ela encontra um menino negro que tem uma habilidade muito especial pra música e tal. Mas esse menino tem um irmão que se envolve com o tráfico. Daí ela se envolve. É uma estética maravilhosa. Ele dormiu? Ele dorme de olho aberto? Belo mistério esse aqui que você escolheu. Como é que é, meu irmão? Eu escolhi? É, tá vendo? Não, não, não estou brigando com o senhor, não. Pelo amor de Deus, fique tranquilo. Mas eu não escolhi, né? Eu não conheço ninguém que tá nessa foto aqui. Eu não sei o nome de nenhum deles aqui. Eu não tenho culpa de você ter passado tanto tempo longe de Brasília, João. Nós devemos esses cargos. Mas é que, respeitosamente, vou lhe falar uma coisa. Só tem homem, branco e rico. Cadê a diversidade da parada? Eu também já pensei nisso, João. Eu não consigo entender a pessoa dizendo na minha cara, ô, neném, agora não pode, o tio tá trabalhando. Depois o tio vai lá na creche brincando. Deve ser filha de alguma funcionária que entrou aqui bonitinha. João, vou e o tio vai tirar uma selfie. O que é que foi? Ela é deputada. Ela é deputada? É, é a deputada da Arcezinha da Loló. Ela foi eleita pelo movimento circense brasileiro. Ah. E vai ser indicada por você para a ministra da igualdade. Eu que, eu que venho... Aproveita, João. O que? Numa tacada só se liquida a fatura, olha lá. Ela é mulher, é negra, defende minoria. Entendi. E também sou lésbica. Eita porra. Quer mais diversidade que isso? Não. Parabéns. Tô me acostumando. Eu sinto mesmo a falta do meu filho aqui comigo. Ou logo você se ajeita e leva ele pra morar com você. Você é a nossa única deputada eleita, Amanda. Mas será a melhor. O nosso plano é o seguinte. Só um minuto, Marisa. Pois não? João? Quer dizer... Excelência? Pelo amor de Deus, Amanda. Fala baixo. Essa cidade aqui tem ouvidos. João, você pode ser o presidente, mas tá invadindo a minha privacidade. Você tem um filho? Com quem? Não te interessa. O que você quer de mim, João? Eu não confio em ninguém nessa cidade, Amanda. Ninguém. Também. Seu histórico. Não, muito obrigado, viu? Mas em você eu confio. Que eu queria muito que você fizesse parte do meu governo. Ministro das Comunicações. Pelo menos você eu escolhi, né? João. Eu não posso aceitar. Vai aceitar sim! Sangue de Jesus tem poder! Vai de reto, meu irmão! Se é do bem que fica, se é do mal que vai se embora! Calma, é... Eu esqueci um negócio ligado aqui. Eu... Eu se ligo rapidinho. Eu sou da porra, esse negócio. Eu fico impressionado com essa coisa. Vai que Deus puxa a conversa, a gente nunca sabe. Presidente. Opa! Quer jantar? Ih, ótimo! A gente foge naquele restaurante romance que eu te levei uma vez... Menos! Bem menos, João. Ok. Eu vou te levar num lugar diferente. Diferente! Safado! Não era pra falar isso, tá ok? Ah, é, mano. Eu vou te falar um negócio, né? Sou o presidente da república. Tinha que te levar nos melhores restaurantes. Você é deputada, ganha mais do que eu. Podia também me levar num restaurante bom. E, no entanto, estamos aqui no alto de um prédio comendo comida chinesa. Você se arrependeu de ter se candidatado? Ah. Só descobri que eu não entendo nada de política. O verdadeiro talento é... esquema, propina, maracutaia. Eu me auto-enganei. Muita gente lá embaixo se auto-engana... achando que o que eles fazem é política. João, eu aceito o convite. Obrigado. E como ministra das comunicações, eu posso dar uma dica? Claro. E isso, Amanda, eu não tinha pensado nisso, não. Eu não tô pensando em nada, João. É? Eu queria isso. Eu não tinha pensado nisso. Ô, Amanda, o que você tá fazendo? Seja quem você é, João. As pessoas gostam de sinceridade. Entra naquele gabinete, enfrenta o Ivan Pires, diz-o verdades. Vai pras cabeças. Ele chefiou a sua campanha. Mas o eleito é você. O povo ama você. Haja como presidente. Grande presidente, estamos aqui discutindo a secretaria. Eu não vou discutir porra nenhuma com você. Marcelo, por favor. O Marcelinho fica, o presidente da república sou eu, quem manda nessa porra aqui sou eu. O que você quer, João? Eu tenho aqui uma lista com grandes expoentes da sociedade pra indicar pra 20 ministérios. E também quero indicar todas as secretarias. A lei me garante isso. E o que fica pra mim? Você vai ser o chefe da Casa Civil e vai me ajudar a aprovar minhas reformas no Congresso. Por isso que eu fui eleito. Quero a minha reforma política. Deixa eu ver se eu entendi, João. Você vai derrubar 20 indicados meus. 20 políticos de carreira que ajudaram a nos eleger com dinheiro, confiança e apoio. E ainda quero que eu puxe o seu saco no Congresso. Com que moral eu vou fazer isso? Eis o desafio. Isso é política. Está bem, João. É meu dever te atender. Presidente. João, numa boa. Você tá morto, cara. Tô não, Marcelinho. Tô mais vivo do que nunca. Agora ou vai ou racha. O meu governo começa agora. Eu sou a única esperança de salvação desse país, Marcelinho. E eu tenho certeza. Dessa vez a gente vai acertar. E eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Legenda Adriana Zanotto 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 E foi aqui, exatamente Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto